Minha vida é só um instante e logo vai passar Tu sabes, ó meu Deus, eu tenho hoje pra te amar Passarei meu céu fazendo o bem nesta terra Minha vida é só um instante e logo vai passar Tu sabes, ó meu Deus, eu tenho hoje pra te amar Passarei meu céu fazendo o bem nesta terra Senhor, sim, eu quero te ver, tua glória é contemplar Eu só existo para te amar Sim, eu quero te ver, tua glória é contemplar Eu só existo para te amar Lucas, eu te matizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Voarei para te encontrar Teus louvores em voar No eterno céu, Jesus Voarei para te encontrar Teus louvores em voar No eterno céu, Jesus